Olha o brilho onde eu fiz Eu me sinto iluminado Poco desde o começo Já tô assento pra quebrada ver E eu não vi, só me diga os carros Eu não ligo o que falam Vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Vi a cara e fez tudo o que merece Pois é tudo no meu nome Já não ligo o que falam Sou gigante Juro, lembro do começo, mano Nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra, foi sofrido, projito é legal Juro, lembro do começo, mano Nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra, foi sofrido, projito é legal Parece até que eu sou no meu Mas eu já vi tudo acontecer Eu não me perdi nesse caminho, fé Estão querendo...